O número de estudantes inseridos no mercado de trabalho por meio de estágios aumentou aproximadamente 30% no primeiro semestre deste ano. A boa notícia é compartilhada entre os jovens sedentos por adquirir experiência no mercado de trabalho e quem sabe para a carreira escolhida. Põe na tela. O Bruno está no sétimo período de direito e começou o estágio em um escritório de advocacia há quase um mês. Este é o terceiro estágio do estudante. Para ele, experiência enriquecedora. É uma experiência ímpar de aprendizado, trabalhando com direito previdenciário, uma área para mim nova. Ainda não tive oportunidade de ver com muita profundidade na faculdade, mas aqui no escritório estou recebendo todo o apoio, todo o suporte das doutoras. E podendo aprender mais sobre essa área tão importante do nosso direito e que tem grande relevância para a maior parte da população, para dizer, para toda a população na verdade. De acordo com o levantamento do IEL, o Instituto Elvaldo Lodi, o número de estudantes que entraram no mercado de trabalho por meio de estágio no primeiro semestre deste ano é de 43 mil. Mas para a contratação, as empresas avaliam alguns critérios. Primeiramente, a gente analisa o currículo. Por quê? Ali a gente vai identificar se essa pessoa é uma pessoa organizada. Depois a gente vai fazer uma entrevista com esse candidato ao estágio da empresa. Nós vamos apresentar quais são as áreas de atuação do nosso escritório, a área de atuação da nossa empresa. E, posteriormente, a gente vai fazer um pequeno questionário a respeito dos valores pessoais daquela pessoa. Por outro lado, os estudantes interessados em uma vaga de estágio devem se ater ao anúncio de vagas e conhecer o território em que quer pisar. A Kíssela Samila é professora em uma instituição de ensino de Valadares. Ela dá algumas orientações aos candidatos estagiários. A primeira dica, gente, é não mentir no currículo. Nunca minta no seu currículo. Por quê? No momento da entrevista, é o momento que você vai validar aquele currículo. Então, a gente fala o seguinte, que o seu currículo tem que ser sucinto e correlato com aquela vaga que você está se candidatando. Não adianta ter um monte de experiência, um monte de qualificação, se não é correlato com aquela vaga. O currículo tem que ser personalizado para a empresa que você está se candidatando. Tem esse cuidado de colocar aquilo que vai realmente destacar em conto profissional para aquela vaga em específico. A supervisora pedagógica da mesma instituição disse que cerca de 80 alunos estão em fase de estágio obrigatório. Todos eles são observados e acompanhados. É algo que nós, como formadores, como instituição formadora, ficamos muito felizes em saber que os nossos alunos, quando chegam no mercado, são muito bem recebidos e são recebidos até com muitos elogios. Obrigado. 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 Obrigado.